Pronto, vamos começar agora a receber os presentes do dia das mães. Gente, Sininha, pois é, como ficou meio difícil, eu tive que comprar aqui pra todo mundo, mas esse aqui foi em nome do Tony pra senhora. É um presente extremamente elegante e útil. Deixa eu ver. Que lindo, gente! Olha aqui, ganhei do meu filho, Messias! Não, foi seu não. Olha que lindo, Tony. É um relógio. Então, meu, me entregue, meu filho. É um relógio e tal, super elegante, mas ele é digital. É digital. Tá bom, obrigada. Ele parece muito, ele é digital. É, justamente. Vai ser muito útil porque a senhora vai querer ir pra festa. E as netas, os números são enormes, velho. E você vai poder... Mas tá parado aí? Tá, tudo assim, bateria. Sininha, diz mais, qual foi o próximo? Ah, peraí. Obrigada, Tominho. Ah, vai aqui. Agora é a vez do quem? Aqui, ó. Vamos. Esse aqui é o mesmo. E aqui é a música do HGS. Não, não, não. Esse aqui foi o que eu comprei em nome do Neto. E aí, eu... Esse aqui é o que eu comprei em nome do Neto. Essa hora tá certa, né? Essa hora tá certa? Vem, Netinho. E nome do Neto foi, ó, um carregador à distância. Olha aí. Vem demais. Vem demais, né, Netinho? Vem, né, né? Obrigada, meu amor. Legal, né, pai? Nossa, não deixa o bicho cair aqui. Olha aqui que eu ganhei. Carregador. Olha aí, tá vendo? Eu senti. Sentiu. Muito obrigada. Ponto pra cima. Ponto pra cima. Esse aqui é o meu. Deixa eu ver, tá o seu, meu amor. Só que quando eu tava com medo que não chegasse, eu só que acabou o visor. Enfim, esse aqui é só um cabo normal pro iPhone. Olha aí, gente. Tão se perguntando o dia desse. E o que eu realmente queria te dar, ó, é um serum. Olha aqui, gente. Uma coisa pra pele. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo. Área dos olhos, área dos olhos. Eu tô precisando desse. Esse aqui foi nome de pai, nome do pai. Pai foi? Foi, é, ó. Esse é o meu entregue, pai. Olha aí. Ai, caixinha de som. Deixa eu ver. É uma caixinha de som. Parece que é um coelhinho. É, é um coelhinho. Ótimo. Olha o coelhinho. Ótimo, olha. É uma caixinha de som de coelhinho rosa. Obrigada, família. Beijo.